Doutorinho Pimentel de novo, hoje vou falar sobre os adjetivos que foram proibidos pelo TSE de serem atribuídos ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Não vou falar sobre a legalidade ou não dessa decisão do TSE. Vou falar somente da língua portuguesa, que pelo que eu sei até hoje não foi dada ao TSE, ao STF mudarem a nossa língua. Então vamos lá, alguns adjetivos que foram proibidos. Corrupto? Não pode. A sentença dele foi cancelada. O processo teria que retornar. Então se a sentença que ele recebeu foi cancelada, pronto. Ele hoje não é corrupto perante a lei. Chefe de quadrilha? Ele nem há processo, por isso respondeu. Também, então, não pode. Errado. Apesar de ter os meios legais de se correr atrás de quem fala algo que não deve, mas já estou alertando. Não se deve falar isso, porque é errado. Agora vamos a outras palavras. Descondenado. Ele é um descondenado. Foi condenado em primeira, segunda, em terceira instância. E no STF não vou discutir a validade jurídica da sentença do STF, mas o processo foi todo anulado. Então toda a condenação que existia sobre ele foi anulada. Então ele é um descondenado. Outra coisa, ex-presidiário. Bom, o prefixo ex significa algo que alguém era e não é mais. Por exemplo, um ex-atleta. Alguém que era um atleta e não é mais. Um ex-militar. Um ex-marido. E várias outras coisas aí nesse ex. Ex-patrão e tudo do tipo. É algo que era e não é mais. Ele foi preso? Foi. Ele estava preso? Estava. Ele esteve preso? Esteve. Então quem está, esteve preso? É ou era presidiário. Como ele não está mais preso, sim, ele é um ex-presidiário. Em relação à absolvição do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje ele não pode mais ser condenado pelos processos que foram anulados devido à prescrição que foi reduzida devido à sua idade. Então ele jamais será condenado por aqueles processos. Mas uma coisa que todos eles esqueceram é que jamais ele será considerado inocente daquelas acusações. Ele não teve nenhuma sentença absolutória que o declarasse inocente. Então não podemos acusá-lo disso. Mas ele também não pode falar que foi absolvido nem nunca poderá, pois os processos não podem mais acontecer devido à prescrição. Então, vamos lá.